Você não aguenta trepar só comigo, você dá o rabo até pros meus amigos. Não acredito mais em suas juras, você dá até pra pião de prefeitura. Eu não estou dormindo direito, não estou me alimentando direito, não estou conseguindo exercer minha profissão, não estou conseguindo abrir minha loja, então eu estou praticamente existindo. Olá, Maláxia. Olá, Brasil. Blu, Walu. Olá, Blu, Walu. Também em inglês. Maria Rosa. E quando o meu filho está... Eu zas, eu falo em mim mesmo, Eu sei como falar... A me fala assim, Eu falo um salão para a sua vida, Eu falo, Eu falo assim, Eu falo, Eu falo, Eu falo, Eu falo assim, Você diz que é tudo ok teus... Eu falo eu... Eu falo assim, Eu falo assim, Eu falo assim, A nave da Xuxa aterrizou hoje cedo no aeroporto do Rio com todos os tripulantes. Paquita e Sérgio Malandro e outros personagens do programa há quase seis anos no ar. Foi uma festa. Um abraço e um beijo muito forte para ela. Ela é nossa rainha e por isso eu estou aqui para dizer para ela, eu amo demais, eu te amo. Este grupo veio da Argentina só para comemorar o aniversário. Xuxa passou 21 dias na Espanha onde foi gravar o programa dela. Foram mais de 500 horas longe, quilômetros de distância separando o ídolo dos fãs. Uma espera ansiosa com hora para terminar. Quando Xuxa atravessou o portão, um novo tumulto. Todo mundo queria abraçar a apresentadora. Ela foi carregada pelos fãs. Uma emoção que não esperava. Esse é o maior presente que eu nunca poderia comprar. Porque não tem preço, é carinho puro. E aí, bair, say hey. Hi, 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 hi. Jani, say hi. Hi. Hey, 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 hey. Puta que pariu, caralho, que maconha boa. Caralho. Tchau. Tchau. Tchau.